Música Morreram todos Dois homens, um médico e um escritor Sônia e que foram Sequestrados aqui na estrada de Sintra O rapto terá sido executado por quatro indivíduos mascarados E desconhece-se por enquanto a finalidade do crime A notícia e respectivos desenvolvimentos Está a ser publicada sob a forma de um De uma série de cartas anónimas no jornal diário de notícias de Lisboa No entanto, há suspeitas do que não possa Não se tratar de uma investigação jornalística Mas sim de uma ficção literária De responsabilidade dos senhores Echa de Queiros e Ramalhão Artigão A confirmar-se, será a estreia literária para essa E nem mais nem menos do que o primeiro romance policial português Agora damos envolvimentos E repito e repito, morreram todos E repito e repito, morreram todos